Será que acabou e não dá mais? Sentimentos todos foram perdidos ao vento A cor dos seus olhos eu não vejo mais Atraso do céu, se tornaram cinza e preto Nada nesse mundo já me satisfaz Me culpar por tudo já virou meu passatempo Talvez eu não volte mais Talvez só precise de um tempo Ei amor, preciso de ajuda Não consigo mais acreditar Essa dor está me torturando Aos poucos me matando Dessa vez não vou voltar Seu calor faz tempo que eu não sinto E a noite frio vem me visitar Vem me visitar Vem me visitar Vários litros de socorro eu dei Várias noites no meu quarto chorei Juro que mais de dez vezes tentei Com muitas pessoas desabavei Mas ninguém quis me ajudar Poucos quiseram me abraçar Já não quero continuar E essas são minhas últimas palavras Vários litros de socorro eu dei Várias noites no meu quarto chorei Juro que mais de dez vezes tentei Com muitas pessoas desabavei Mas ninguém quis me ajudar Poucos quiseram me abraçar Já não quero continuar E essas são minhas últimas palavras Já não quero continuar